A Polícia Ambiental apreendeu hoje de manhã em Campinas 20 pássaros da fauna silvestre brasileira que estavam em gaiolas precárias no prédio de uma loja que vende produtos agropecuários. As aves estavam engaioladas e em condições precárias. Sabiá, pássaro preto, picharro, bico de pimenta, filhotes de papagaios verdadeiros com um mês de vida e um azulão, espécie em extinção, estavam aparentemente fracos, magros e com poucas penas. O estado geral não é bom, as gaiolas não estão higienizadas corretamente, tem bastante sujeira, diversos animais estão com diarreia. A Polícia Ambiental chegou ao estabelecimento por meio de uma denúncia anônima. O proprietário e um cliente receberam auto de infração. Conduzidos à teledemuncia de polícia, vão respondendo o crime de venda ilegal de animais e são autuados também pela Polícia Militar e Ambiental. Cada animal em extinção é o valor de R$ 5 mil e o animal em não extinção R$ 500. O crime foi registrado na Delegacia de Proteção a Animais de Campinas. Esta é a terceira vez que o dono do estabelecimento é multado por comércio ilegal de animais. Os pássaros vão receber os cuidados necessários e depois devem ser transferidos a uma área de reserva ambiental. A Polícia Militar